Acabei de postar uma matéria sobre o Merval Pereira Palestra por 375 mil reais Tá legal? Tá ok? 375 uma palestra no Senac Tá ok? Faça a matéria agora Se você não fizer nenhuma matéria sobre isso amanhã nos jornais Eu não dou mais entrevista pra vocês Tá legal? Tá combinado? Toda a imprensa tá combinado? E tem mais nome também, só botei um nomezinho hoje Não estou perseguindo ninguém Agora, gastar Dinheiro público Pra palestras, aí é brincadeira E fica escrevendo o tempo todo lá Críticas, né? Não criticar, mas mostrar que é uma pessoa isenta, né? Imprensa isenta Se não fizerem matéria escrita amanhã nos jornais Não tem mais entrevista pra vocês aqui Tá legal?